Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Não me deu valor, logo meteu o louco Agora tem troco, agora tem troco Lembra que te falei Se eu ficar solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu ficar solteiro, não vou perdoar ninguém Vou chamar suas amigas, pode ir pra que elas vêm Vou chamar suas amigas, pode ir pra que elas vêm Vem, vem, vem Vem, que tá tendo, pras novinhas tem Festa, bebida, dinheiro Festa, bebida, dinheiro Festa, bebida, dinheiro Vem, vem Vem com o bumbum tremendo Vem com o bumbum tremendo O mundão girou, agora vai vendo O mundão girou, agora vai vendo O mundão girou, agora vai vendo A novinha vem Vem, vem, vem Vem com o bumbum tremendo Vem com o bumbum tremendo DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Deixa de caô Deixa, deixa de caô Deixa de caô Deixa, deixa de carro Deixa, deixa de carro Deixa, deixa de carro